Não nós, mas obviamente que nós sentimos alguma desconfiança à volta da equipa, mas demos a volta e parabéns aos jogadores, parabéns à equipa técnica, à estrutura, porque soubemos segurar isto em alturas difíceis. E, portanto, respondendo à pergunta, eu sempre acreditei antes do jogo que podia ganhar os jogos e depois os jogos vão terminando o número de jogos, nós temos 10 pontos de avanço e aí começamos a criar algo diferente. Os jogos estão ali à espera, não estão? É possível. Eu não sei se vou conseguir fazer a pergunta antes do banco, acho que vai haver. Autunos, não... Bom, então vou tentar fazer a minha pergunta. Falou aqui de quem deu o benefício da dúvida, Romano Muri, mas houve quem também não acreditasse ao início em si, na sua equipa técnica, até mesmo no presidente Frederico Varandas. Por favor! Namast! Amor! Amor! Amor, Amor! 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 Amor agora! E o Fólio é Campeão! E o Fólio é Campeão! E o Fólio é Campeão! O Mr. Amorim está castigado por ser campeão. O Mr. Amorim está castigado por ser campeão. O Mr. Amorim está castigado por ser campeão, o Mr. Amorim está castigado por ser campeão. O Mr. Amorim está castigado por ser campeão, o Mr. Amorim está castigado por ser campeão. O Mr. Amorim está castigado por ser campeão, o Mr. Amorim está castigado por ser campeão. O Mr. Amorim está castigado por ser campeão, o Mr. Amorim está castigado por ser campeão. O Mr. Amorim está castigado por ser campeão, o Mr. Amorim está castigado por ser campeão, o Mr. Amorim está castigado por ser campeão. E portanto, também fez parte dessa dúvida, essas críticas fizeram muito parte deste sucesso. O Mr. Amorim está castigado por ser campeão. Há três anos estava no Casapia, o seu terceiro ano como jogador, alguma vez, se calhar se lhe perguntasse nessa altura, se três anos depois estaria aqui com o título nacional nas mãos, se acreditava que fosse possível. Respondendo na primeira pergunta, a inexperiência foi um ponto muito positivo, em momentos de grande pressão e de grande dúvida, a inexperiência deles, e quando eu digo inexperiência, a juventude deles foi muito importante, como a experiência do João, do Coates, também foi importante em certos momentos. Agora, a inexperiência tirou-nos muita pressão. São jogadores muito alegres, aqui o Aldi sentiu-se muito, até no jogo de hoje, a forma como nós jogámos até um certo ponto e depois começou-se a aproximar o fim e notou-se muita inexperiência da equipa, muito nervosismo. Fez parte do campeonato, mas foi um fator muito importante na nossa conquista. Em relação à sua pergunta, à segunda? Não pensava, ninguém pensaria que fosse possível, mas foi o trajeto que nós fizemos, eu também tenho muita gente a ajudar, eles têm muita competência, queria agradecer a eles publicamente toda a ajuda que sempre deram. E depois tivemos uma estrutura muito compacta, ter um diretor desportivo que conheço bem, um presidente, a ligação que nós tínhamos, o staff realmente é muito familiar. O clube é enorme e acabou por correr tudo bem, mas quero deixar já uma palavra aos esportinguistas, que para o ano há a Liga dos Campeões, nós temos um percurso, não vamos andar aqui a dar passes maiores que a perna. E, portanto, vai ser mais um ano, se este ano foi de sofrimento, o próximo ano vai ser ainda mais e vamos estar preparados para isso e trabalhar o máximo. E, portanto, nunca pensou que o atacasse, por exemplo, a própria Associação Nacional de Treinadores. Como é que se sente, como é que vive isso nesses momentos? Pensa que foi dada a resposta no tempo certo, na altura certa e no palco certo? Nós não, eu não vivo muita vida assim, a dar chapadas de lua branca ou a vingar-me de alguém. Agora, que às vezes me deixou chateado e eu tinha um peso, eu queria muito ser campeão por eles, pelo clube, pela felicidade dos esportinguistas, mas também por outras coisas que não são muito saudáveis e isso eu admito, porque também sou humano e também sinto as coisas. E, portanto, é algo que eu deixo para trás agora e é seguir em frente. E não, em relação à NTF, eu não sou associado à NTF, portanto, não tem qualquer, não interessa se dizem bem, se dizem mal, o que fazem, eles defendem os treinadores deles, é o que eles estão a fazer. Eu não sou associado à NTF, nunca serei, portanto, não é normal que ele defenda os seus treinadores e não o meu caso. Boa noite, Ruben, Duarte Antunes, CMTV. Não sei se já terminou, ou se precisa... Pergunto-lhe, com 17 anos o Sporting tinha ganho o campeonato anterior, tinha o Ruben na altura de 17 anos, o que é que se sente nesta altura, depois de todo este ano de sucesso, porque alcançou ainda, com estas 32 jornadas, ainda não teve qualquer derrota, o que é que se sente e se está à procura ainda mais desse objetivo de conseguir terminar o campeonato sem qualquer derrota? Sim, obviamente é um objetivo e nós temos que arranjar objetivos, mas também temos que pensar na próxima época. Há jogadores que não jogaram tanto, se calhar poderão ter aqui nos dois jogos alguma oportunidade, eu não sei, estou a falar sem pensar nisso. É um objetivo não perder nenhum jogo, porque entramos sempre para vencer, mas temos... Eu estou muito feliz por todas as razões, mas temos tempo para estrear o André Paulo, que é o nosso terceiro guarda-redes, isso vai acontecer de certeza, eu fico muito feliz por eles, porque eles foram todos muito importantes, e portanto isso dá-me uma... mais do que bater recordes, eu fico feliz porque eu vou ter tempo para meter, por exemplo, o André Paulo, é um grande exemplo, fico feliz por isso, é muito mais importante para mim que eles sejam todos campeões do que bater recordes. Boa noite, Ruben, João Brabosa, bola na rede. Antes de mais, parabéns pelo campeonato. Fazer duas perguntas e também porque tem equipa técnica aqui, era bastante engraçado saber isso. No início do, neste caso do aquecimento, estava a treinar as bolas paradas da equipa, sentia que isso podia ser uma dificuldade e agora também, numa perspectiva mais de resumo da temporada, o Sporting tinha esta equipa jovem, mas também tinha jogadores-chave, principalmente na defesa. Acredita que este foi o segredo para o campeonato? O segredo é tudo, é a união entre eles, a ligação que tem os jovens e os mais velhos, como nós falámos aqui, em que certos momentos precisam de coisas diferentes e nós temos isso no plantel, e obviamente foi uma chave. Em relação às bolas paradas, eles são melhores pessoas para falar e nós, eles fazem um excelente trabalho nessa preparação, vão ao pormenor. Nós fizemos o trabalho no aquecimento porque vimos o Porto fazer contra nós e achámos que era uma boa ideia e nós não temos problemas nenhuns, nós não queremos inventar nada, principalmente eu, se puder roubar qualquer coisa a outros treinadores, fazemos. Nós reparámos que o Porto fazia, acho que nós percebemos que fazia todo o sentido e depois eles, a verdade é que a nossa equipa foi muito forte nas bolas paradas e o mérito é do Carlos, o Adélio e do Emanuel, não tanto o meu, porque é uma parte onde eles vão tão ao pormenor que se eu tivesse que fazer aquele trabalho não tinha tempo para mais nada. Por isso, parabéns a eles, eles é que são os grandes obreiros desse trabalho e resolvemos muitos jogos com bola parada. Em relação ao aquecimento, também foi o ministro Sérgio Conceição que faz isso e nós vimos na Taça da Liga e fez todo o sentido. Sr. Mazéu. Boa noite, Rádio e o Segredor. Gostava de lhe perguntar em que momento deste campeonato é que formou a convicção de que o Sporting podia ser campeão, se houve algum jogo, algum momento em que tivesse formado essa convicção. Gostava também de lhe perguntar, chega aos 36 anos, ao título de campeão nacional, bastante novo, há uma redefinição de objetivos, por exemplo, aos 37, ganhar a Liga dos Campeões, aos 38 ser avô? Não, porque ainda agora falámos que eu estava no Casa Pia há 3 anos e esse foi o nosso primeiro título nacional, o Michel Luís Loureiro acabou o campeonato, mas nós construímos a equipa, da equipa que estava o Adélio e o Carlos que estão aqui, esse foi o nosso primeiro título nacional, este já é o segundo. Portanto, da mesma forma que subimos, podemos descer, eu tenho plena essa ideia e vivo muito dia a dia, e portanto, quero ficar aqui, nós conquistámos este título, dá-nos mais tempo aqui, somos felizes aqui e depois o tempo, depois não sabemos o dia da manhã. Há alguma questão, por exemplo, nesta caminhada? Ah, obviamente, tivemos momentos importantes, tivemos momentos importantes, o jogo em Braga ajudou, depois com o Porto empatou, e aí começamos a fazer mais contas, depois sabíamos que tínhamos um jogo muito difícil em Vila do Conde, e esta equipa, estes rapazes, entraram de uma maneira que nos tranquilizou a todos, Sportingistas, mas como já tiveram essa folga em Vila do Conde, resolvemos complicar hoje, podíamos ter feito muitos golos, e acho que hoje foi a imagem da época, uma equipa que é superior, que joga bem, que no fim sofre, mas que podia ter resolvido muito mais cedo. Boa noite, Ruben Amorim, Adérito Esteves, mais futebol, parabéns pelo título. O Paulinho esteve ali sentado a assistir a uma parte da conferência, não sei se reparou. Queria perguntar se isso também é sinal de que ele vai jogando porque ajuda a equipa técnica também a decidir algumas coisas, e como é que viu o jogo dele hoje? Marcou o golo decisivo depois de uma grande caminhada de muitas críticas? Ele hoje falhou muitos golos, portanto podia ter feito mais golos, ele é um jogador muito importante, não é mais nem menos daquilo que nós pensámos, nós tínhamos uma ideia de um avançado que era o Paulinho, só conseguimos em janeiro, o clube confiou em nós, mesmo com muitas críticas, custou bom dinheiro, mas em relação aos outros não foi assim nada de especial. Ele faz um excelente trabalho, ele não marca só golos, mas falámos muito do Paulinho, o TT, a forma como o TT cresceu, foi pena se ter lesionado, vai ser muito bom jogador, já o é. Portanto, o Paulinho é mais um jogador que teve a companhia de grandes jogadores, de miúdos muito talentosos, que cresceram muito à pressa, deram tudo pelo clube, pelo grupo, e eu estou muito orgulhoso de todos eles. A conferência de imprensa de Ruben Filipe Marques Amorim, ele que entrará na história como o treinador campeão do Sporting Clube de Portugal, nascido em 1985, eu nem consigo dizer isto outra vez, tanto é que vou sentir aqui mal, nascido em 1985, mas é ele que é facto o campeão nacional, ele que levou banho de gelo, cándido e um...